E aí pessoal, só de boa Vamos para mais um videozinho Vamos falar do meu mano Barata Pneus Nosso parceiro Barata Pneus E continue a dar o pneu, vamos trocar a ideia ali rapidão Tenho que trocar o óleo dessa moto faz um tempo já e eu estou enrolando Meu, está um tempo gostoso pra cacete hoje pra andar de moto Você é louco Vou passar no Barata e depois vou passar ali no Alam Pra ver se ele está em casa Vou chamar ele pra dar um rolê Riz de maréa Como eu amo essa moto, você é louco Né amor, isso é tesão Com medo carai É bom na CBR Cansei Tchunai BMVEX lá do outro lado Tá gravando Aceleradinha agora Eu ia pra entrar aqui, mas vamos ver se a CBR dá uma esticadinha com a gente Eu chamo mesmo, eu sou ruim Ah, não é até graça Farolzinho do cacete Isso agora vai Isso agora vai Se ela estiver em casa, ela me escutou Manda a CBR entrar no shopping, por isso que eu não dei uma esticada Ah, que sem graça Camara amarela Eita Essa patinha tá da hora demais, mano, você é louco Tá macia demais a Zê, mano Fecharam já esse viado? Fechou Ah, que da hora Vamos fazer assim Vamos ver o que eu faço agora Ah, vou passar na casa do Alan direto, né? Sem graça, só o busão de parou Brincadeira, viu? Os dois ali na moto, cara, olhando demais Salve de nada, inocente Salve Tchau 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 Cuidado não, feladabada Caminhão que pega merda É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo Bora tiozinho Bom, é isso aí pessoal Vou desligar por aqui Vou entrar aqui na casa do Ala Ver se ele tá em casa, né? Ver se a gente dá um rolêzinho de moto aqui Por enquanto eu tenho tempo Porque hoje eu vou ter pelo menos umas horinhas de... Livre Pelo menos acho que tem umas duas horas Tem umas quatro horas da tarde É isso aí pessoal, valeu mesmo Esse vídeo foi rápido Eu paro, não paro, mas já fechou É nóis, abraço e até o próximo vídeo Tchau